O programa Expo Religião dessa semana, nós mudamos um pouco o foco. Hoje nós vamos falar sobre religião com pessoas que praticam a religião, né? Até então a gente tem conversado com as lideranças religiosas, mas hoje nós vamos conversar com aquelas pessoas que praticam religião. E para isso eu estou aqui do lado de Dudu Nobre. Obrigado pelo convite, madrinha. Muito bom te ver. Obrigado mesmo, coração. Eu tenho com você uma estima, uma admiração, um carinho muito grande, poder estar participando aqui do programa Expo Religião, para mim, assim, é muito agradável. Tem vários motivos para você estar sendo o primeiro da Expo. O primeiro porque na sua vida particular é quase uma Expo Religião. que a gente vai tocar nessa ação. Dois porque você teve uma participação na mostra musical da Expo Religião no Teatro João Caetano, que foi fantástico. Foi muito bonito. Com aquele hino da Umbanda. Mas então, vamos por partes. Dudu Nobre, qual é a sua religião? Olha, como você mesmo falou, é mesmo uma Expo Religião, né? Na verdade, eu cresci, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre apresentaram todas as religiões para a gente. Nunca teve aquela coisa de impor uma religião, né? E aí, o que acontece? Eu acredito em Deus, acredito em um ser supremo, sabe? Mas, frequento de tudo. Vou ali na Umbanda, vou no Canoblé, vou na igreja, minha esposa é evangélica, de vez em quando vou à igreja também com a minha esposa, né? E quando vejo uma situação, agradeço a cena da minha velha, e agradeço tudo o que ganhei e sigo o meu caminho, né? E tenho uma devoção muito grande a São Jorge, tenho uma devoção muito grande a Nossa Senhora Aparecida, a Anastácia, né? As crianças, o Corne, o Damion, o Um, mas, realmente, é uma coisa que eu respeito muito todas as religiões e estou sempre participando em tudo. Por exemplo, São Jorge, todos os anos você está na Alvorada. Não tenho ido por uma questão, né? Porque, para mim, ficou difícil ir na Alvorada. Certo. Mas, é de daí. Eu, toda Alvorada, 5 horas da manhã, fico acordado, quando dá as 5 horas da manhã, faço a minha oração, agradeço a São Jorge, tenho o meu altarzinho lá, eu aceno minhas velhinhas lá para o meu time, né? E agradeço muito. Peço mais um pouquinho, né? Nunca é ruim. Nunca é demais. Nunca é demais, né? E aí, tem essa minha devoção a São Jorge. Aí, estamos podendo ver que você também tem uma devoção para o nosso ano da Aparecida. Muita coisa. Mas, aí, como você mesmo disse, falou até antes de mim, a sua esposa é evangélica. Como é a convivência? Olha, hoje é uma convivência muito mais tranquila, né? Ela aceita, durante o período foi um pouco complicado, né? Mas, aí, também tem que ter uma parte de entendimento dos dois lados. Tem que ter um equilíbrio. Cada um cede um pouco. Tem que ter um equilíbrio, né? E, aí, eu tenho lá o meu cantinho, coisa e tal. Ela, poxa, pega até o cantinho dela. É super tranquilo, respeito muito, né? No início, no início, assim, teve um período que foi um período que rolaram conflitos. Mas, aí, é aquilo. Você tem que entender que a religião, ela traz a paz para você. Entendeu? E, aí, se é uma coisa que está fazendo bem para ela, eu respeito muito, sabe? E eu, poxa, já tive encontros lá em casa. Ela já pegou, já fez reunião lá em casa. Aquela coisa semanal de, ah, vamos fazer toda semana, né? Eu pegava, chegava e falava com todo mundo. Também pegava aquela energia boa ali do próprio encontro, né? Porque, às vezes, o pessoal, o evangelho, com algumas pessoas, tem uma visão muito radical em relação às religiões de matriz africana, africanas, e em relação a gente que é do samba, sabe? E, aí, fica uma coisa, porque, para eles, o próprio movimento Escola de Samba, né? A cultura da Escola de Samba é uma cultura de resistência. Sempre foi uma cultura de resistência. E, aí, quando você pega alguns enredos, né? As pessoas pegam e acabam não entendendo aquela questão. E, aí, pegam, batem de frente naquilo, né? Acho que a questão da própria... A própria Grande Rio, né? Ter abordado a temática de Exu, né? Não é um problema. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. As pessoas pegam, falavam de Exu, mas não sabem o que é Exu. Não sabiam o que era aquilo ali. A pessoa falava por falar, entendeu? Sim, colocavam como um demônio. Exato, é, como um demônio. O que não era. Ah, porque que é a imagem que tem ali? Ah, o pessoal colocava como demônio. Na verdade, não é. Na verdade, é quem abre todo aquele caminho ali. É o primeiro a chegar. E depois ele abre o caminho para vir todo mundo. Então, quer dizer, é... Você... Bater muito de frente com isso é um... Teve um período lá em casa que foi um pouco complicado. Mas, aí, ela conseguiu entender e respeita, entendeu? Logicamente, é... Lá em casa é um canto nosso, é a nossa casinha ali. Então, a gente conseguiu esse equilíbrio, né? Conseguimos esse equilíbrio. E, graças a Deus, assim, depois conseguiu esse equilíbrio e a coisa fluiu numa boa, né? Tá. Aí, vocês têm dois filhos. E como foi, por exemplo? Eles foram batizados, não foram? O primeiro foi. Já a outra não foi. Ela me fez um pedido e falou, poxa, eu não queria... Perfeito. Entendo. Sem problema nenhum. Para mim, dá tudo certo. Entendeu? E aí, é o que eu sempre falo para ela. Olha, vamos aqui. Você leva lá na igreja? Tranquilo. Mas, eu vou também apresentar e falar, olha, tem que ir a outro tipo de religião. Isso, 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 isso. E aí, você vai escolher o que você quer. E se ela amanhã ou depois quiser se batizar... Exatamente. Aí, é por livre e espontânea vontade dela. Meu pai e minha mãe sempre foram muito liberais com a gente em relação a isso. Quer dizer, é um exercício do respeito diariamente, né, Dudu? É. Esse respeito que a gente pede tanto para que esteja na rua, é um exercício que você tem que ter em casa, né? É. No dia a dia. No dia a dia. E eu vou ser bem sincero com você. Eu aprendi a ser bem mais flexível depois disso. Aprendi a ser muito mais flexível. E tem uma visão, eu moro num condomínio onde, poxa, praticamente, em frente à minha casa tem uma igreja, né? E aí, tem coisas que eu não concordo, sabe? Tem coisas que eu não concordo, mas respeito. Respeito. E aí, cada um vê o que é bom para si, entendeu? Mas, eu acho que existem coisas dentro da questão dos evangélicos que eu acho que, principalmente, essa coisa da aceitação das pessoas que não estão ali, né? São coisas que, aí tem aquela coisa, vai fazer o Pai Nosso aí, no meio do negócio, não, isso aí não pode. Como não pode? Eu aprendi assim, eu vou cantar, eu vou fazer a minha oração ao Pai Nosso, sim. Hoje, você já tem alguns evangélicos que participam de diálogos interreligiosos. Ainda não é um grupo grande, ainda não são os segmentos evangélicos mais fortes que nós temos, mas eles já participam e isso já é um bom caminho, já é um primeiro passo, tudo tem que ter um primeiro passo. E como você também, né? A gente pode citar aí o Zeca, que também segue a religião de Umbanda, né? Devoto de Corme do Amião, de São Jorge e a Mônica, que é evangélica, né? A história meio que se aproxima lá em casa, é mais ou menos isso aí também. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, é quase um karma do samba. Eu queria que você falasse para mim, Dudu, você começou muito criança, isso tudo. E hoje, claro que as coisas cada vez vão piorando, não sei nem se esse o termo, mas cada vez vai apertando. Como é que é a sua vida quando você sai para um show, quando você sai para viajar, você faz uma oração, você pede ajuda a alguém, você pede proteção? Ah, eu acho que a gente vive num mundo e num país, a gente vive num país, aonde a gente realmente tem que, você sai de casa, você tem que pedir a proteção. Eu sempre peço a minha proteção, né? Sempre peço caminho, né? Para que a gente vá fazer o nosso trabalho e a gente volte para casa, são, né? Eu, graças a Deus, assim, a gente foi fazendo uma trajetória de vida, comportamento, que todo mundo tem um respeito muito grande, né? E aí, até pela questão de você saber lidar também com a própria história de fama, né? A coisa da fama é um negócio que é bem complicado você saber lidar com isso, né? Você entender que quando você sai de casa, provavelmente eu não vou me lembrar quantas fotos eu tirei num dia, ou quantas pessoas me abordaram, né? Eu cheguei aqui, por exemplo, num lugar que eu venho praticamente diariamente, quando estou no Rio de Janeiro, eu sempre venho aqui ao escritório para cuidar das coisas, trabalhar até também para desafogar um pouco a minha casa, para não ficar uma coisa de aonde eu moro, aonde está trabalhando, sabe? É bem complexo, né? E aí eu peguei, eu chego aqui, já é aquela... O pessoal vem, tira a foto, então eu entender que esse momento que, de repente, hoje, mais tarde, eu vou esquecer, aquela pessoa, ela leva esse momento a vida inteira. Certo. Aí daqui a 15 anos o cara fala assim, pô, te encontrei, pô, você foi muito bacana comigo. Entendeu? Então, quer dizer, eu sempre tenho muito esse pensamento, né? De pensar muito em atender as pessoas, porque eu um dia já fui fã. Entendeu? E hoje, poxa, quando você é admirado pelas pessoas, acho que o mínimo que o artista tem que fazer é procurar retribuir essa admiração. E é aquela coisa, né? É sempre muito abraçado por Deus, porque também existe uma coisa que, às vezes, a inveja é pior do que a macumba, né? E você acredita na inveja, Anália Grande? Acredito muito. Acredito muito. É? Acredito muito. Muita coisa, minha mãe. Eu, porra, tenho um... E toda hora, às vezes, me aparece uma prova. Sobre isso? Muito. Um dia eu saí daqui, a gente trabalha pra isso. A gente trabalha pra ter uma boa casa, né? Eu trabalho, poxa, pra ter um espaço no meu escritório. Trabalho pra ter o meu estúdio. Trabalho pra ter um bom carro, pra dar um bom plano de saúde pra minha família, pra escola dos meus filhos, tudo isso. Então, o avião tava saindo aqui, saí e aí deu uma parada aqui, o trânsito tava aqui. O cara veio e olhou o carro, e eu de dentro do carro, tô olhando, né? E o cara mandou, ai, porra, eu queria ter um carro desse, uma roda igual a essa no carro, que não sei o que. Tranquilo, eu saí aqui, peguei a Dutra, né? Fui pra São Paulo, no meio do caminho, furou pneu, deu um... E acontece mesmo. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça da imagem do cara. O cara, o cara falando, sabe? E aí, poxa, às vezes, você chega, você trabalha, você proporciona também trabalho pras pessoas. E aí, às vezes, a gente chega, pô, lógico, a gente chega de uma maneira maior hoje, né? Porque você tem uma equipe grande, você tem muita gente trabalhando pra você. Aí, poxa, o dele, porra, tem quatro bailarinas, doze músicos e não sei o que, sabe? Ele faz a conta do teu dinheiro, né? Faz. O pessoal faz a conta do teu dinheiro. Entendeu? Então, e aí, quando, às vezes, você monta o teu esquema todo, e às vezes vem alguém, ai, não sei o que, sabe? Olha, eu hoje, eu praticamente, madrinha, eu só saio de casa pra coisas que eu vou me sentir bem. Se for uma coisa que eu não vou me sentir legal, que de repente, ah, eu falo, pô, bicho, não dá pra mim, valeu, eu não vou. É, atualmente também ando fazendo isso. Bem, nós vamos a um intervalo e, na volta, nós vamos falar mais um pouquinho, mas agora, literalmente, sobre religião. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto